Bem-vindo pessoal a mais um Pena Forte Talk Show. Hoje eu tenho aqui Thaís. Alessandro Satisfação, Thaís. Essa entrevista a gente agarrou um pouquinho, né? Era pra ser no ano passado, dois anos atrás. A pandemia foi de uma atrapalhadinha, mas a gente está aqui. Eu achei que ia demorar três anos. Bem-vindo à audiência, pessoal. Se inscreva no canal. Tô vendo que muita gente tá assistindo e não tá se inscrevendo no canal. Não faz raiva não, pessoal. Toda semana aqui um artista daquele naipão. Você é de? Belo Horizonte. Você é natural de BH? Sim. Ah, sim. Bacana, Thaís. Thaís é multiartista, cineastra, escritora, cantora agora, né? Cantora eu sempre fui, Claudinei. Sempre foi? Só tô retomando. O que mais eu faltei eu falar aqui? Performer também. Performer também? Você já fez alguns performers também na UFMG, né? Tem umas fotos suas antinhas. Na UFOP, na verdade. Ah, não, UFOP? É, eu formei, fiz mestrado lá. Você é formada em quê? Eu sou formada, tem três formações. O que é isso, gente? Olha aí. Luzia é professora também, né? Também. Muita coisa. Deixa eu falar formação. Não, é, vamos falar. Eu tenho formação como comunicóloga, bacharel em publicidade e propaganda. Também fiz mestrado em artes e depois fiz licenciatura em letras. Aí eu dou aula de espanhol, de redação, de artes. E como que é conciliar tudo isso? Porque uma coisa é você focar em algo, né? Mas reza a lenda que o artista não consegue ter aquele, só aquele, um nicho só, né? Mas o que faz a Thaís produzir arte? O que te inspira? Como que é a sua vida nesse sentido, assim? Claudinei, eu falo, assim, que o dispositivo de criação que eu utilizo é a intuição. Então, a partir da intuição, eu vou intuindo várias linguagens artísticas. Eu não consigo escolher uma arte. Eu falo que eu sou artista. Exemplo, se eu vejo alguma coisa que me afeta, como aconteceu com o documentário Casa da Árvore, que eu fiz e produzi em Belo Horizonte. Colocaram fogo... É o roteiro seu? Roteiro meu. Colocaram fogo na Casa da Árvore. A Casa da Árvore era um espaço de moradia, de ocupação, com livros achados do lixo. Então, era moradia e biblioteca comunitária com livros achados do lixo. Era entre a Homem de Melo e a Silva Lobo. Ah, sim. Aí, colocaram fogo com moradores de rua lá. Eu falei assim, eu vou ajudar vocês, eu vou reerguer essa casa de novo. Então, aí, eu intuí que era necessário fazer um documentário. Ah, sim. Para dar voz. Está disponível? Está disponível no YouTube, Casa da Árvore. Eu vou linkar aqui também, para que o pessoal estiver curiosa. Inclusive, depois da entrevista, assistam também, né? Sim. E esse documentário, ele foi feito com várias imagens. Como eu não tinha... Normalmente, eu não tenho dinheiro para fazer a arte. Então, eu faço... Artista, em geral, obviamente. Sim. E aí, eu fui com imagens cedidas da própria comunidade. Eu fui pegando as imagens. O olhar de cada um. E eu fiz o documentário. Ficou bem interessante. E o meu olhar também. E entrevistei, tá? Nesse documentário. Entrevistou? É mesmo? Que bacana. É Casa da Árvore. Como é que está a descrição no YouTube? A Casa da Árvore está no meu canal. O canal Thaís Alessandra, do YouTube. Thaís, a gente pulou uma certa parte aqui, que é o lançamento do seu livro. A Thaís ia vir aqui na época do lançamento, né? Infelizmente, a gente não... Algumas coisas... A pandemia, inclusive, né? Dei uma pausa aqui no canal. Mas hoje a gente está aqui. Lógico que a gente ia falar sobre... Estrinchar a sua vida aqui, Thaís. Porque aqui, o objetivo é esse. É você compartilhar com o público, né? Que gosta de arte. Porque o canal aqui é um canal que tem muita audiência de quem curte arte, né? Nós artistas aqui da capital, região metropolitana e de toda a Minas Gerais e do Brasilzão, né? Ainda sobre o livro... Thaís, me fala. Primeiro, começa pela capa, né? Uma capa maravilhosa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o seu livro, processo de construção, publicação. E você comentou comigo em off, né? Que até outros estados têm comprado, né? Vou deixar o link depois aqui pra vocês acessarem e comprarem o livro da Thaís. Fala pra gente um pouquinho sobre o seu processo de criação. Aliás, inspiração, né? Que antes de criar, você tem que se inspirar, né? Sim. Nossa, é um processo bem, assim, complexo. Porque eu falo que tem a história do livro, que é esse processo de construção da identidade visual, de tudo. E a história que está no livro. A história do livro é que foi por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E a partir daí, eu pensei numa identidade pras ilustrações. Eu tô com dificuldade com a câmera que eu olho. Qualquer um vai te pegar. Então, eu pensei, assim, qual a identidade visual. E aí, eu pensei na xilografura. E aí, eu queria também que mulheres fizessem parte da identidade. E aí, quem ilustrou foi uma mulher, a Priscila Abreu. E, então, assim, a Priscila Abreu ilustrou com a identidade visual que remete à xilografura. Interessante que ela conseguiu usar cores neutras, coisas... Uma escolha mínima. Uma coisa chamativa, né? É um livro que você quer tocar nele, quer ver, né? Sim. Eu participei de todo o processo de produção. Eu queria o vermelho, o preto e o branco. O vermelho, que é uma cor forte, né? E aí, a gente teve uma química profissional muito grande. E cunhou nesse trabalho aqui. Eu vendo pra todo o Brasil. Como? Eu tenho formação como publicitária. Mas você pulou a parte de como que você se inspirou. Por que você resolveu escrever esse livro? Porque muitas inspirações terminam no nascer do sol, no pôr do sol, né? Por que que esse se consolidou em um livro? Claudinei, tudo começou, se eu for olhar, há muito tempo atrás, quando meu pai me dizia que você não é só negra, você tem descendência indígena, que são os puris da região de Barbacena, do município de Barbacena, distrito Santa Bárbara do Tuguri. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, no meu inconsciente. Então, a inspiração, ela veio em 2019 também, quando eu tive contato com os povos originários num evento de cinema e territorialidade no Cine Ouro Preto. E aí, a história que uma mulher indígena, historiadora, falava era que os indígenas não são só de pele avermelhada e cabelo liso, e que também são de cabelo crespo e pele preta. E aquilo ficou na minha cabeça. E ela, inclusive, era uma indígena nessas características. Mas eu também não pensava que eu ia escrever um livro. E aí, depois, quando foi a pandemia, parece que tudo aquilo que meu pai falou pra mim, e tudo aquilo que essa mulher indígena palestrou sobre os povos originários, Pataxó, da Bahia, sobre eles serem de pele preta e cabelo crespo, em sua maioria, serem afroindígenas. Ela mencionava até que tinha duas etnias, a etnia negra e a etnia indígena, dentro da aldeia, da etnia Pataxó, a aldeia joerana. E ela mencionou isso. E aí, isso ficou na minha cabeça. E depois, na pandemia, eu fui escrever a respeito, transformando numa personagem, Aira. Que Aira, ela é uma menina que ela escuta o rio, ela escuta o barulho do rio, o rio Açá. Então, eu fui mesclando a cultura dos povos originários de vários lugares, porque não é uma cultura unânime, né? Cada um tem a sua própria identidade. Algumas etnias são patriarcais, outras matriarcais. Umas utilizam a ayahuasca, outras não. Então, isso foi ficando na minha cabeça. E aí, eu fui e escrevi o livro em 2020. E também é inspirado na obra de Guimarães Rosa, né? Então, teve uma paráfrase, e aí? A terceira margem do rio de Guimarães Rosa. Então, é tudo isso dentro desse livro. Então, mas todo esse processo de criação te inspirou, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país, aliás, num mundo, né? Onde o livro físico está se tornando uma coisa rara, né? As pessoas querem mais a questão digital. Você tem pensou nisso também? Aliás, você é consumidora de qual? Físico? Eu discordo. É mesmo? Eu vou discordar do entrevistador. Eu acho que o livro é a única coisa que fica atemporal. Ah, sim. Porque se você for ver, tudo hoje em dia está digitalizado, mas o livro, ele não perdeu o seu valor. Tanto que a maioria das pessoas, quando eu divulgo, que tem e-book também da minha obra, elas falam, não, eu quero o livro físico. Quanto é o livro físico? Onde eu adquiro o livro físico? As pessoas têm necessidade de tocar no material para ler. Então, o livro, ele é atemporal. Você pode ver que as livrarias físicas, a sua maioria, podem ter acabado. Mas o livro, não. Então, mas a gente vive também uma questão relacionada com a modernidade, que o digital, querendo ou não, ele ajuda na, por exemplo, querendo ou não, um livro físico, a gente reza a lenda que é uma árvore, né? Tem essa questão da economia, lógico, não se compara na questão de arquivar. Que é mais fácil você ter um livro físico na sua casa, que a qualquer momento você vai na estante pegar, do que você ficar aí no computador vendo milhares de pastas e achar um livro, né? Nesse sentido que você está falando? Aham. Nesse sentido, né? Sim. E como que foi, então, a questão da distribuição do seu livro? Você conseguiu vender mais físico, digital? Físico. Físico. E também, pelo que eu conheço você também, eu conheço, né? Você também é muito boca a boca, né? Sim. É, eu acho que eu me descobri, além de escritor, uma ótima vendedora. Oh, que bom. Eu acho que hoje o artista, ele não basta ele ser artista, ele tem que ser produtor da sua arte. Ele tem que vender a sua arte, né? Olha o Claudinei aqui, fazendo a arte dele, eu fazendo a minha arte, você tem que saber produzir a sua arte. E aí eu vendi, já vendi para o Amazonas e Paraense, eu já vendi para o Rio Grande do Sul, várias partes do Brasil, para o Rio de Janeiro, São Paulo, e feedbacks, tem feedbacks também? Feedback muito positivos. É mesmo? E, para mim, grata surpresa, eu intuí Aireon e Rio 2, vai virar a primeira série literária afro-indígena do Brasil, eu creio, porque se alguém souber, pode me contrariar, mas eu não soube ainda. E o Aireon e Rio 2, eu já escrevi, e já está concorrendo o prêmio Paraná de Literatura, já está, pulou algumas etapas aí, provavelmente, quem sabe uma premiação. E também recebi o convite de uma grande editora para eu publicar, para sair na leitura, e etc. Que legal está aí. O Aireon e Rio 2. E conta uma coisa também, a gente reza a lenda também, que os artistas, principalmente os escritores, são meio egoístas, né? não há tanta comunicação entre eles. E como que você viu também no seu ciclo, na cidade de BH, quem comprou mais realmente foi artistas mesmo ou público geral? Porque às vezes a gente consegue, eu também tenho livro, sou escritor também, eu consegui vender mais para quem, de cada 10 escritores, dois compraram, mas o público geral, a maioria comprou, né? Você também teve essa recepididade também? Oh, engraçado, eu acho que eu tive um pouco de sorte, assim, eu vendi muito mais entre os meus amigos escritores, do que? Do que para o meio popular. Agora que eu estou acessando o público, eu recebi uma ilustração, um quadro, eu devia ter trago, né? Não. De um jovem, sobre a ilustração do meu livro, quando eu fui em Goiães, né? E, e aí eu tive, né? Estou tendo contato com esse público jovem, do Inbox e tal, no Instagram, depois você vai falar no Instagram, aham, liga à vontade, arroba, Thais.Alessandra Underline, e então assim, eu estou tendo contato com esse público agora, eu estou tendo contato com os jovens agora, que era o meu principal público-alvo, mas, eu vendi mais para escritores, eu também faço parte de um coletivo de escritoras de todo o Brasil, né? No WhatsApp, eu acho que isso facilitou para eu conseguir vender para outros estados também. Mas, uma coisa que eu fiquei pensando, é que a gente faz um livro, isso é algo assim, que a gente vai tendo de retorno, porque o meu livro já está há dois anos, né? Só que eu escrevo, desde os oito anos de idade, só que o meu primeiro livro publicado, foi na pandemia em 2020. Então assim, pensando nisso, eu tive uma experiência, porque a gente faz achando que vai lançar, já vai alcançar o público jovem. E depois de dois anos do livro já publicado, eu comecei a pensar que não é bem assim. Porque eu alcancei primeiro os professores, eu alcancei os escritores, os artistas, e agora o público jovem. Mas Thaís, me conta uma coisa, beleza, a gente falou do livro, né? Essa questão sua, a gente falou do livro, do audiovisual, que é a cabana, eu esqueci o nome. A Casa da Água. Casa da Água. Mas não foi só isso não. Não, lógico, a gente ia falar sobre as coisas. Uma das coisas também, que vocês estão observando aqui, tem em cima da mesa, aqui é um instrumento que a Thaís, inclusive um instrumento maravilhoso, né? Aí a Thaís trouxe alguns aqui, ela vai falar pra gente sobre alguns, por gentileza. Esse é o chique-chique, mas eu utilizo junto com os outros. Esse é o? Esse é o maracá. Inclusive tem o filme maravilhoso que eu te indiquei, Assassino nas ruas das flores, eu acho que é do... bacana demais, do Leonardo de Capital, filmaço. Esse fica assim. E esse barulho, parece que é um barulho universal, né? É, esse maracá é um instrumento originário, e ele é utilizado muito pros ritos indígenas, né? Pra quê? Normalmente, começa, né, pra espantar os maus espíritos, pra espantar as más energias, pra abrir os caminhos dos trabalhos, né? Mas, utiliza também pra tocar canções, e várias outras coisas. E aí eu pensei, como eu posso dar vida, né? E esse é o chique-chique, mas eu utilizo muito esse instrumento aqui também, que ele é o som do rio. E eu trago nele as minhas colinhas. É um dos meus preferidos. É. E eu trago as minhas colinhas. Tá vendo meus coemas? Isso é o que? Poema? Meus coemas. Ah. E trechos também. Tem uma música, que tem a ver com isso que a gente tá falando. Música sua? Que ela veio pra minha intuição, que tá no meu Iron Rio 2, e que eu utilizo ela pra contar a história do meu livro. Você poderia, por gentileza, compartilhar conosco? Deixa o rio, Deixa o rio trabalhar. Vai fluir, Vai fluir, E vai pro mar. Ouça ele, Sinta ele, Deixa ele, Trabalhar. A música é longa, mas é assim. É linda. Parabéns. A abertura das contasções históricas. E aqui, quando você faz esse movimento, a impressão, a impressão, eu já fui na apresentação sua, mas quando você faz o movimento, a impressão que a gente tem, é que você tá concentrando, você tá lendo mesmo. Tá lendo. E você não tinha para ser visto. Eu não vou falar isso não. Você revelou o segredo aqui no talk show, hein? É que a minha memória não é uma das boas, não. Aqui. Mas por que você acrescentou esses instrumentos à sua arte? Sim. É porque, igual eu tava falando, eu queria algum instrumento, eles, inclusive, eles são um dos sons mágicos. Se alguém quiser adquirir no Instagram, você consegue. Eu falei, gente, tudo pra mim, como artista, tem que ter uma identidade. Eu tenho que ter uma identidade, que as pessoas falam, essa é a Thaís, né? Então, eu sou artivista. Então, a identidade do instrumento, pra eu contar a história, não poderia ser um teclado, ou um instrumento ocidental, ou algo do tipo, que não ia trazer a sensação do que é escutar o rio, né? E aí, eu intuí que deveria ser instrumentos originários, mas aí, calhou que... E o processo de construção, de selecionar os instrumentos corretamente, foi através de pesquisa? Alguém te fez? Você faz os instrumentos? Eu pesquisei. É só o artista que eu faço tudo. Não, eu pesquisei. Então, são dos sons mágicos. Não, mas os instrumentos são vocês que fazem? É você que faz instrumentos? Não. Então, eu comprei dos sons mágicos. sim. E aí, só que aqui, olha pra você ver, eles fizeram um maracá com coco. Isso aqui é um coco. O pau de chuva não sei se está aqui. é sim, cadê ele? Olha, nossa, desculpa, ele caiu aí, eu nem vi. Ah, o microfone caiu. Não, tranquilo, pode pegar ele e põe ele. Não, não sei, não. Aqui, põe, deixa eu vou entregar o pau de chuva pra ele, pra ele dar continuidade. Deu? Deu. Deu. Tá. O pau de chuva, inclusive, inclusive a Thaís veio com isso aqui de 11, você veio de 11, né Thaís? O pessoal pensou assim, nós vou dar uma corretada, na cabine de alguém lá. O pessoal ficou olhando, esse aqui é bom pro motorista, o motorista estiver andando devagar, você está só no coco dele. Não, o pessoal ficou olhando assustado. Assaltado, não precisa ter medo de assalto, né? Aí, eu uso o pau de chuva também, pra fazer a marcação do centro. Que lindo também esse barulho, né? A gente consegue comprar esses aí, né? Então, no Sons Mágicas. Eu quero comprar esse aqui, eu acho maravilhoso esse. Olha, eu comprei seis instrumentos pra fazer propaganda. Pode, lógico. Por 200 reais. Que isso, que lindo. Muito barato. E assim, qual é o e as crianças, quando você vai contar pra criança, Sons Mágicos, arroba Sons Mágicos. As crianças ficam fascinadas com o barulho e ficam querendo, estimula-se. Isso aí é um pau, a gente, isso aqui é um porreco. Isso aqui é o quê? É pau de quê? Eu imagino que é um pau, mesmo, você vê que é oco. É realmente, que interessante, qual é o site? Sons Mágicos. Sons Mágicos, provavelmente, arroba Sons Mágicos, não é certo, é um pagão. É arroba Sons Mágicos, beleza. Vamos marcar isso também lá? Eles são da Bahia, mas entrega direitinho, pode marcar, eles têm mais de não sei quantos mil seguidores. vou colocar pelo microfone pra vocês ouvirem o barulho, ó. O Rio deu pra ouvir? Ele com o Rio... Não, e detalhe, sabe por que esse som se torna mágico mesmo? Vou trocar de lei. Sabe por que esse som se torna mágico? Porque na cidade grande, a gente é acostumado com as casas de concreto, a gente não consegue ouvir isso aqui, isso aqui é chuva no telhado. Agora foi esse e esse, dá pra ouvir os dois juntos? Que lindo, hein? Dá pra ouvir os dois juntos. Os dois juntos. Ah, vai no seu aí. Me propõe. Som do Rio, ó. É, realmente. Aí quando você coloca junto com uma poesia, Memória Ancestral. Ó, lindo, maravilhoso, gente. Aí fica dando... Sons mágicos, eu quero adquirir isso aqui, viu? Não, isso aqui é bom também, você colocar igual um cacetete do lado aqui, ó. É coisa que a pessoa, tipo, o que você quer? Tá colorido, pessoal, vai aqui do seu cara. E passa o celular, passa aí. Mas é colorido, né? Não, tô brincando, já mais vou fazer. Aí pessoal, vai até que é um palhaço. Mesmo porque isso aqui deve ter uma energia, muito... Eu tô brincando na hora, né, pessoal? Porque o talk show também é brincadeira, mas é uma coisa bastante... Você falou em brincadeira, tem uma coisa que eu queria falar, que acho que você não vai me perguntar. É o quê? Pode falar, tô com vontade. Eu vou antecipar. Toma sua água também, que eu tenho roupista de tomar sua água. Vou antecipar a entrevista do Claudinei. Pessoal, a Thaís é o seguinte, a gente tem bate-papo aqui pra cinco horas, mas a gente vai gravar uma hora só. Porque a Thaís, ela tem muito... Não, esse é um elogio, tá? Você tem muito conteúdo bom pra compartilhar conosco, né? E lógico que você vai voltar mais vezes aqui, né? Foi melhor em pé, né, Claudinei? Tem que fazer propaganda. Ah, isso aqui eu não fiz, não. Foi em pé, Claudinei, tem que fazer propaganda. Ah, mas aí, o que você ia falar? Eu ia falar... Eu ia falar o seguinte, que a gente tem os rituais, né? Como artista, as nossas superstições, as nossas crenças. Como eu... Acho que o Claudinei vai falar disso em breve, né? Ganhei uma Bienal com esse colar. Eu fui uma das cinco artistas do Brasil a ganhar uma Bienal com performance. E aí eu utilizei esse colar. Então, toda apresentação que eu vou, todo lugar que eu vou, eu utilizo ele. É como se fosse um portal que abrisse pra mim de proteção, de... que vai dar certo aquilo. Então, eu acabei criando um ritual. Ele é lindo mesmo, né? E artístico mesmo. Ele é. E ele tá até arrebentando. E de onde? Veio de onde? Você comprou? Nossa, eu esqueci o nome, o pessoal vai me matar. Mas ele é lindo, né? Esqueci o nome do lugar. É fora de Minas Gerais, que eu fiz no meu ano? É fora de Minas, foi do Rio de Janeiro, eu fiz uma encomenda porque eu queria utilizar algo que remetesse à realeza na performance, se não à escravidão. E obrigado, veio pelo look pra nos presentear aqui no talk show, né? Veio, ó. Sim. Boníssima, a escola é maravilhoso. Maravilhoso. É pesado? É pesado, por isso que eu não uso sempre, eu uso só quando... Ele é um pesado que te deixa leve, né? É. Eu uso só em ocasiões especiais. Obrigado aí, pessoal. Você já merece aí uma curtida, um comentário aí embaixo. Inclusive, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta aí embaixo que vocês estão achando a entrevista. Vocês já conhecem a Thaís? A Thaís Alessandro? Conhece o entrevistador que toda hora que vai cair no... Mas é que... Compartilhe conosco. Uma garrafinha caiu. Outra coisa, não é interessante a pessoa que não tenha tanta crença, que acredita com o pincolar, né? O pincolar é muito mais do que simplesmente comprar para pendurar na parede ou pôr na gaveta, né? Sim. Não, mas na verdade eu não tenho nenhuma crença nele. Nem... Pra mim... Não, mas se você falou que ele tem energia, mas a energia remete a uma coisa de crença. Não, é porque eu não gosto que as pessoas ponham a mão. Ah, sim. É porque quando você põe a mão, eu acredito que as mãos têm energia. Ah, sim. Aí normalmente as pessoas querem tocar. Entendi. Querem tocar no colar, querem tocar no cabelo, tudo que elas acham que é diferente que é tocar. Aham, aham. Você não gosta? Ah, e... É por isso que você anda com o porrete de chuva. Não. Tô brincando, pau de chuva. Pau de chuva. E são instrumentos até originários. Oh, tá vendo? Desculpa se eu tô ofendendo alguém, mas é brincadeira, tá, pessoal? Por quê? Porque quando a gente vai utilizar nos ritos, né, pros indígenas, eles utilizam um pau de chuva. Eu já te ilogiei várias vezes a respeito da sua arte, você não sabe disso, eu tô pra fazer piada aqui, mas você sabe que eu já ilogiei. Sim. Porque hoje em dia, tá falando cada vez mais raro artistas, principalmente fora do... dos interiores, da capital, que tenham essa percepção da arte, a percepção da cultura, né? Sim. Isso é muito bom. Isso pra mim tem um significado, eu não gosto muito de... O Claudinei me conhece, ele até brinca que eu sou uma pessoa muito séria, eu sou uma pessoa muito séria, mas na arte é o lugar, pra mim, onde eu posso trazer as referências, brincar, né? É o lugar onde eu posso trazer a ludicidade. Imagino também que você passa por aquela situação bem comum, onde quem é o público, o público geral, né? Muitas pessoas que não entendem, não tem muito apreço pela arte, ele tende a ver você com olhares de estranheza, aquela louca, aquela... Porque a gente consegue perceber, o artista consegue perceber quando você olha com olhares de... de... por cima, né? Achando que, né? Você entendeu o que eu ia falar, né? Sim. Como que você reage quando acontece com você? Ó, e principalmente por eu ser mulher, eu acho que eu passo por várias... várias questões. Inclusive, compartilha conosco esses momentos que já aconteceram, onde você... É, ó... Já me... É estranho falar, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que, pra mim, a minha maior loucura tá na arte. Não tá na minha vida. Então, as pessoas acham que eu sou... Ai, aquela drogada! É, uma vez, pra você ter ideia, eu tava no carnaval dançando na chuva com umas amigas, porque, pra mim, era um momento de descontração e tal. E aí, umas pessoas passaram, nossa, aquelas meninas tão muito drogadas, só que eu não bebo, eu não uso nenhum tipo de droga, não tô fazendo nenhuma... é... nenhum moralismo, mas a minha realidade é essa. Os homens, na sua maioria, já chegam propondo relacionamento aberto ou homenagem ou coisa totalmente, assim, desproposital, porque tem aquela coisa do estereótipo do artista. Eles acham que, por você ser artista, eles, não só os homens, mas a sociedade em geral, você é totalmente doidão, assim, tal, topa tudo, topa tudo, mas não é bem isso, não é bem essa a minha realidade. A minha realidade é ser doidona na arte, no palco, e poder surtar na arte em si. Na vida, eu já sou uma pessoa mais séria, mais tranquila. A minha persona tá na arte, na vida, não. Mas, inclusive, você falou a questão da drogas, né, que tem essa coisa aqui... Tem que cuidar pra gente não parecer moralista, né? É, o artista, ele só tem inspiração através das drogas, né? Sim. E, muitas vezes, 99,9% das vezes, simplesmente, a inspiração é o mundo. É a percepção, né? Eu concordo com a Dinei. No meu caso, eu sou uma pessoa muito sensível e eu até sofro muito com isso, assim. Eu meio que absorvo um pouco das dores do outro, das minhas próprias dores, das minhas vivências. E essa intensidade na vida, além da seriana, né, que intensifica mais em dar e sofre, viu? Então, eu escrevo pra você ter ideia desde os oito anos de idade. Eu escrevi três livros com oito anos de idade. Eu desenhava, escrevia... Romance, poesia... Contos, né? Contos. Porque o romance, ele é maior e... Mas eu sempre escrevi poesia, escrevia letra de música. Por quê? Porque é o momento de eu externar as dores do outro e externar as minhas dores. É... Por eu ser uma pessoa muito sensível. Então, nunca... Eu acho que se eu usar uma droga ou algo do tipo, eu acho que eu surto, porque essa sensibilidade é algo muito forte. Bebê, você bebe, né? Muito pouco. É... Água. Água. Tá bom, né? Água, vamos ver. Água do Rio! Valeu. Aqui, ô Thaís, me fala também agora como que é a sua questão que você também tem... Seus pais são do interior? Meu pai é do interior, mas ele mora aqui... Barbacena. Barbacena interior, não. Eu falei... É... É porque a gente tem uma piada que não é da capital é do interior, né? Aham. Até região metropolitana. Tem essa piada, mas é só... Só vale pra quem é daqui, só que é mineiro que pôs doar mineiro, hein? É o que mais acontece. Você vai fazer uma pergunta, uais, sou. Uais, é mesmo, hein? Faltou uais, sou, né? Aqui, mas me fala uma coisa, qual que é a sua percepção da sua arte, a percepção da sua arte na capital e quando você vai pra região metropolitana, interior, até a sua cidade mesmo, qual que é a sua percepção da sua... Como que as pessoas absorvem aquilo? Como as pessoas se expressam, entendem ou não? Bom, eu fiz duas apresentações no interior em Tabirito, eu apresentei pra 80 professores no projeto Café com Broa e Literatura Boa do professor Hércules Toledo. Não, é café e broa pra você ver e ficar só comendo. Ah, fala aí. Não, foi maravilhoso. Eu fiz uma palestra pra 80 professores junto, né, com contação de história pra alunos. E em Goiães, no primeiro festival de consciência negra, eu fui até com o Sérgio Pererê, convidaram eu e o Sérgio Pererê, não fui com ele, né. E eu percebi a receptividade, assim, um carinho maior, porque aqui parece que aqui é só mais um, né. E te convidaram por causa do livro ou por causa da sua arte em geral. O meu livro, eu falo uma coisa, assim, que tá acontecendo comigo, assim, maravilhosa, que o livro tornou uma maneira de externalizar, materializar a minha arte. Ah, sim. E aí, ultimamente, eu tenho focado muito na literatura, tô cantando, voltei a cantar por causa da literatura, nas contações de história. Sim. E aí, eu tenho recebido muitos convites pra ir em escolas, eu tenho recebido vários convites pra ir em outras cidades, coisa que antes não acontecia, só com a minha outra arte. Mas o livro, em dois anos, deu um boom, assim, na minha carreira, que eu não, que eu esperava, porque eu acho que se a gente falar que não espera, é mentira, né, que eu buscava isso. Mas a questão do interior, porque parece que em Belo Horizonte a gente é só mais um. Com certeza. Igual isso aqui que você tá fazendo. No interior, as pessoas falam, nó, todo mundo ia te conhecer. Igual em Goiânia, já me convidaram pra voltar lá de novo e falar nesse um beijo pra Goiânia. Não, e também é legal que... deixa eu mandar um beijo pra eles, porque Goiânia mora no meu coração. Agora, eu fui muito, assim, acolhida lá com a minha arte, sabe, na escola, os alunos, na biblioteca, os professores mandam falando que estão com saudade. Então, assim, é uma cidade que mora no meu coração. E o que eu não vejo aqui em Belo Horizonte, eu vejo, assim, é mais um artista se apresentando. Estranho. Mas isso, eu acho que isso é melhor pra te inspirar a produzir mais arte? Não no sentido de produção de qualquer jeito. Por exemplo, você na cidade menor, quando você está no supermercado, olha lá, o escritor lá, olha lá, o cineasta, olha lá, a pessoa tem que tomar um cuidado, porque senão, ela infla, né? Sim. e ela acaba que ela explode, né? Aqui não. Aqui, eu lancei um livro, e aí? Aqui você vai com a cabeça assim, Aqui você vai com a cabeça assim, ó. Eu lancei um livro pra abrir pra você, e aí? Eu fiz um curta-metragem, e aí? Ah, eu vou ganhar um Oscar lá em Los Angeles. E aí? Você não acha que isso aí é bom pra não ser sentido? Não é? Ó, às vezes, não sei, porque eu acho que o ego é uma coisa... aqui é tão radical, você fala assim, ah, eu vou pular naquele viaduto ali, ah, e aí? Do jeito que as coisas estão caminhando, né? A frieza... Mas eu acho assim, que a gente, enquanto artista, no meu caso, eu não me perco nessa questão do ego, espero ver daqui a 10 anos a entrevista não me perder, viu? Eu falando pra minha Thaís interior. Mas, eu vou fazer 40 anos, né? Embora eu não pareça, mas eu vou fazer 40 anos em abril. Que legal, é difícil ver as mulheres falando da idade, mas eu acho... Que bom que não tenha problema com isso. eu não tenho. Eu não acho que eu não pareço. Vai ter pouco, Pra uma geração que deve chegar em 100. Mas eu acho que eu não pareço ter 40 anos, mas não é só essa questão. É que eu já caminhei muito, E essa questão do ego não me pega, porque eu tenho empatia com o outro. Então, eu penso assim, que eu não sou melhor que ninguém, sabe? E eu sei conviver com as diferenças, porque eu acho que essa massa de falar somos todos iguais, não funciona. somos todos diferentes. E a gente tem que saber conviver com as diferenças. Talvez esses iguais seria o que aproxima dos iguais só nos direitos, né? Os direitos, né? Nos direitos, né? pra gente saber se entender como igual, a gente precisa reconhecer as diferenças. Pra respeitar. inclusive, eu indico o pessoal a seguir a Thais, lá é arroba. Thais.Alessandra Underline. Não, é esse Underline aí. Mas, pessoal, Underline é que é risquinho baixo, tá? Porque ainda a gente tem maneiro de usar aquela deadline, tá? Escreveram uma vez, Underline? Como é que você escreve Underline? Underline, né? É que vai acontecer. É... Me perdi, porra. Tá olhando pra bunda da mulher também? Não, não. Não, a pessoa se passa, hein? Hã? A pessoa se passa, tá olhando pra pessoa se passar, e por causa que tira uma senhora nessa situação de rua que ela tá mostrando... Ó, mas o negócio é o seguinte... Não, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Mas aí, o que acontece? Deixa eu voltar. Não, você tava falando do interior, da cidade grande. Ah, mas o Thais, não, mas você não respondeu. Se você tem essa percepção e você se... se ver livre e não fica chateado também, né? Quando a pessoa fala assim, Thais, lançou um livro, e aí? Você também não fica chateado também, não? Porque... Principalmente, o seu livro é um livro voltado pela cultura indígena, afro, né? O que é a pessoa... Afro indígena. Afro indígena, né? Como que é a sua percepção também da receptividade... Receptividade, Clodinei. Isso aí, vai falar isso aí. Quanto a sua obra, especialmente quando você complementa com instrumentos, eu acho isso encantador. Muito parabéns, tá? Como que você reage quando a pessoa dá mínima também? Porque é normal, tá, gente? Ô, Clodinei, eu vou ser bem sincera. Nunca falaram isso com a miguanha e... Que bom. É. Não, mas... Normalmente... Todo mundo que você apresenta sua arte fica encantado? Ah, que bom. Principalmente... É... Não, no meio que eu convivo, né? Eu não sei... Aliás, não... Mas você não sai do meio, não? Mas você não sai do meio, não? Os estudantes não gostam, a maioria... E eu ia falar com você o seguinte, você fica só no seu meio, então? Não. E é perigoso também a gente ficar só no lixo da gente, né? Não, por exemplo, no meio, no meio, no meio, no meio, as pessoas não falam aí, aí, ficam muito curiosas justamente por ser uma temática afroindígena. Isso é muito legal, porque se a gente pensar, lá atrás, né, onde as mulheres não publicavam, elas tinham que publicar com pseudônimos masculinos no início do século XX, e as mulheres negras e indígenas começaram a publicar depois da lei 10.639. Isso que, há 20 anos, a gente está falando de uma lei recente, né? E a gente começava a publicar recente. Então, assim, as mulheres negras e indígenas nem eram intelectualizadas, né? Não eram nem consideradas intelectuais. Começaram a publicar depois. Então, eu penso que é muito interessante nesse sentido. Mas, em alguns meios, esse anjo aí que o Caudinei falou, ele aparece muito nas escolas onde eu dou aula, por exemplo, alguns alunos que não conhecem o meu trabalho, a maioria gosta só de internet, não posso dizer todos, porque eu tenho conhecidos jovens que querem ler, mas a maioria... E aí foi meio estranho quando eu falei assim, gente, eu também sou escritora e publiquei um livro recente. A aluna, né, fala assim pra mim, a professora, é... Ah, que legal. Aí eu pensei assim na hora. Nossa, que estranho. Aí, é legal, te tira da zona de conforto. Mas, Thais, a gente também que é artista, a gente que é artista, especialmente em artes que não são tão populares, a gente tem que conformar. Se a gente não conformar com a ideia que a gente fabrica muito, a gente cria muita arte para outras gerações, a gente não consegue viver em paz, né? Porque, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, aqui, ó... A audiência não é audiência de um TikToker, né? Mas é uma audiência que, com certeza, daqui 10, 20 anos vão assistir esse vídeo para ver como que era a visão dos artistas, como que era aquele carro que estão passando lá atrás, sabe não? Aquele carro lá, daqui a uns tempos o pessoal fala, não que carro velho, antigo, né? Não que povo andava, não que carro ruim. Então, assim, isso que é bacana, a gente criar... Você já teve essa percepção e essa visão também, que às vezes você está criando arte para estudo de próximas gerações, sei lá? Você tem essa percepção? É, eu não faço as coisas muito pensando nisso, porque as coisas mudam muito, né? Igual o documentário que eu tinha de falar, hoje eu assisto ele e falo, nossa, eu estava com aquela roupa, meu Deus, eu estava com... A gente tem mais nem de poder feito, né? Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo naquela época foi foda. Pode ser, né? Esse livro, por exemplo, eu estou abordando um tema que é muito pouco falado, é a questão afro-indígena, é um termo polêmico, porque muitas pessoas são contra esse termo e outras pessoas são a favor. Então, eu penso que... Então, a pergunta... É complicado eu responder isso, sabe? A pergunta para a gente finalizar esse podcast... Podcast. Esse talk show, gente, é que eu gravo podcast também, tá, pessoal? Na minha cidade, Natal, Natal. Mas, é o seguinte, a pergunta para a gente finalizar esse talk show, me fala o seguinte, a arte, ela é um desabafo ou um alimento para você? Nossa, que difícil essa pergunta. Eu acho que é as duas coisas. As duas coisas? Eu acho que é as duas coisas, porque a gente desabafa... Então, você alimenta o seu desabafo? Não, é porque, assim, várias vezes, a arte me trouxe a autoestima. Ah, sim. A arte... Eu era uma pessoa com a autoestima muito baixa, a arte me trouxe a autoestima. Alimenta. A arte me trouxe... Então, alimenta. Ela me... Quando eu desperto alguma coisa em outra pessoa, por exemplo, eu tenho duas pessoas que dizem fãs, né? Outro dia, eu encontrei uma pessoa no carnaval e ela me abordou e falou, ah, você escreveu um livro assim, assim, assado, a pessoa me segue no Instagram. Olha que legal, né? Então, essas coisas alimentam a gente. Alimenta, não tem como falar que não alimenta. Alimenta para te inspirar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo que desabafa, porque a minha arte, ela é algo que eu vou expurgar a realidade, eu vou fazer o outro pensar, tirar o outro da zona de conforto, me tirar da zona de conforto. Então, não tem como responder e falar que é uma coisa só. Pessoal, recebi aqui Thaís Alessandra, muito obrigado, minha querida. Valeu. Ela vai voltar mais vezes aqui, que a Thaís tem um monte de coisa, a gente tem a parte de você também é cineasta, né? Performa também. Performa, a Thaís vai voltar aqui. Inclusive, a gente vai gravar agora... Daqui a três anos, Claudinei. Não, jamais. Inclusive, a gente vai gravar agora também, ela vai citar algumas poesias, tá? Vou gravar, o pessoal assistir. Pessoal, Pena Forte Talk Show, eu, Claudinei Pena Forte, recebi aqui Thaís Alessandra. Satisfação, minha querida. Beijo. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Inscreva-se no canal. Que as tuas jovem fazem.